Música Bom dia gente, venho aqui trazer mais uma dica, tá? Pra gente que é dona de casa, uma dica simples, porém é importante antes de eu começar a falar que o que nós vamos mexer agora é uma coisa nociva, ou seja, faz mal à saúde, tá? Isso aqui a professora da minha filha ensinou a ela a fazer e ela passou a fazer aqui em casa, porque nós moramos perto de praia, tá? Então tem muita mosca e também moramos no meio do mato, então tem aranha, tem praça, tem barato, tem tudo isso. Então eu vou mostrar a vocês como é que eu faço, tá? E vocês tem que tomar todo cuidado com criança e com os animais que vocês têm, tá? Então tem duas maneiras de a gente poder fazer, tá? É uma tipo repelente, que eu botei o nome de repelente porque a gente vai borrifar no local onde vai passar, onde passa a barata. E o outro você pode deixar no local. Você pode pegar um pote simples assim como eu peguei aqui, vocês já devem ter percebido mais ou menos que pote é esse, né? Que a gente de fermento, que a gente compra, que você pode furar. Ah, André, como é que eu vou furar? Eu vou quebrar. Não, você aquece o prego e enfia aqui, faz quantos furinhos você quiser, tá? Então eu já tô informando antes de fazer os perigos, tá? E pra você tomar todo cuidado quando for mexer, botar a luva, tá? Ah, isso aqui, três dessas aqui, nós vamos, melhor, quatro dessas aqui, nós vamos, é... Quatro não, gente, só três mesmo. Nós vamos moer e vamos colocar aqui e fazer o repelente. Essas quatro aqui eu vou colocar aqui, tá? Então olha aqui, ó, como é que nós vamos fazer. Tá limpo, tá? Já esterilizei algo. Então esse aqui, ó, coloca esses três ou quatro, se você quiser colocar mais. Se você tiver um potezinho assim, ó, bonitinho, quiser colocar porque dá barato na sua sala, você coloca, tá? Mas depois de você fazer isso aqui, você tem que lacrar. Você lacra, ó. Se você quiser colocar nomezinho embaixo, vai colocar em cima, né? Então, você vai colocar isso aqui, ó, e vai lacrar pra criança, né? Que tem criança levada. Levada não, né? Hiperativa, né? Vamos falar assim. E criança parada também é criança doente. Então, você vai lacrar direitinho. Pode colocar o nomezinho aqui embaixo, quando você colocou. Mas aí você tem que fazer o seguinte. Sentiu? Você tá sentindo muito cheiro, tá incomodando? Aí você vai, tira uma pedrinha, tira duas pedrinhas. Se só uma pedrinha servir, você deixa. Porque esse aqui vai afastar até cobra, isso aqui afasta de casa. Porque esse, imagina eu aqui, aqui tem cobra. Então, eu deixo no canto pra poder afastar. Só nunca vi aqui de escorpião, graças a Deus. Mas aí eu coloco, dura até seis meses, gente. Tá? Então, aqui, ó, vai sair o cheiro. Vai evaporar. Então, eu não precisei colocar nada aqui dentro. Esse aqui, a gente já vai colocar álcool. Eu vou moer, eu vou picar, eu vou socar. Não vou deixar inteiro, não. Porque eu não gosto de deixar. Podia deixar aqui. E toda hora que eu precisar, só ir botando álcool. Você pode fazer isso também. Se você quiser, você vem aqui, ó. Coloca assim. Mas eu prefiro moer, porque faz um efeito mais rápido. E colocar 100ml de álcool. Álcool de mercado, gente. Tá? Então, eu vou dar uma paradinha. Você vai poder socar e colocar na farina ali dentro. Só um momento. Então, gente, voltei, ó. Como é que eu fiz? Eu botei o pano. Eu tenho esse paninho aqui, ó. Menovei. Fiz assim. E peguei um alicate e bati. Tá? Não fiz isso aqui pra não ficar fazendo barulho pra vocês. Mas aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o funil. Ou você derrama aqui, tá? Como eu estou fazendo. Ou você coloca no álcool. Preferência é sua. Ó. Ó. O funil dá pra passar. Então, pra cada 100ml de álcool, 3 pedrinhas de napitalina. Tá, gente? Eu gosto de fazer assim. Ó. Tu já sobrou aqui, ó. Mói bem mesmo. Entendeu? Eu acho que faz o efeito melhor. E eu vou mostrar ali a vocês. Eu acabei de matar o barbeiro ali. Juntou formiga. É que junta formiga. Então, você coloca o álcool. Se você quiser, pode deixar a pedrinha também inteira, gente. Como eu falei. Preferência de vocês. Eu prefiro assim. Tá? No caso, pra colocar assim. Pra matar mosca. É... Mosca. E aranha. Formiga. Porque aqui, até o meu açúcar, eu tenho que deixar na geladeira. Por quê? Local de praia. Terra, né? Mato. Tóis. Sente o cheiro. Então, ideal, ó. Por que que eu... Eu... Eu prefiro... Socar. Né? Dissolver. Porque vai mais rápido. Então, eu tenho que ficar esperando. Um tempão. Então, aqui tá pra gente poder borrifar, ó. A gente vai borrifar. No caminho da... É. A gente vai borrifar se o meu borrifador funcionar, né? Já, já, isso funciona. Então, a gente vai borrifar no lugar, tá? No caminho onde a formiga tá fazendo. Porque aqui entra, sai, formigão. Cada uma enorme. Então, se a gente não mantiver a casa limpa, tá? Então, vocês sabem que isso aqui, geralmente, as nossas desavós, mães, usavam pra matar traças. E mata. Tá, gente? Também, depois eu vou ensinar vocês outras ervas que a gente pode colocar, tipo, um travesseirinho. E pendurar no guarda-roupa. Até louro. Você pode pendurar e fazer... Fazer economia. Porque aqui, as traças comem a roupa mesmo. E até cupim. Isso aqui é até cupim. Esse preparado aqui. Você pode botar até passar um pano. Que até cupim ajuda a matar, gente. Tá? Mas vocês têm que tomar cuidado, porque é nocivo. Se o cheiro estiver muito forte, vocês retirem um pouco. Tá? Evite que as crianças peguem. Sempre lacre, como eu lacrei aqui. Esse aqui, esse aqui, lacre. Coloque o nome aqui embaixo. Isso aqui você pode colocar embaixo da sua cama. Se o seu quarto tem barato. Tá de trás do guarda-roupa. Num lugar onde criança não pegue. E nem seu animal, tá? Agora, eu vou ali testar com vocês. Eu vou porrifar ali onde tá, que eu matei o barbeiro ali agora. E juntou formiga. Pra vocês poderem ver como é que funciona, tá? Só um momento. Gente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Tá? Esse barbeiro eu acabei de montar ele aqui agora. E as formigas já vieram. Então, vocês observem. Bem devagar eu vou borrifando. E aqui também é o caminho da minha lata de lixo. Porque isso aqui é a minha área de serviço. Eu jogo no caminho aonde elas estão. E ali mesmo, elas já vão ficando bêbadas. É, esse meu borrifador está de brincadeira comigo. Já troquei a tampinha dele. E ele não tá querendo borrifar. Bom, gente. Mas aqui já deu pra vocês verem, ó. Como é que elas ficam bêbadas. Num tempo, você não precisa tocar mais. Daqui elas já vão... Só você passar aqui agora o pano. Você limpar, você catar aqui o bicho. E mata. Então, vocês já viram que tipo repelente pra matar. De noite, vocês podem fazer, sim, o caminho que a barata faz. Se ela passar por ali, ela morre. Lacraia. Essas coisas todinhas. E também, como eu disse a vocês. Até cupim. Porque tava dando móvel no cupim no quarto da minha filha. Eu borrifei. Na parte de baixo. E acabou. Tá, gente? Não sei se vocês estão enxergando bem. Porque a claridade aqui não é muito boa. Tá? Mas esse é o repelentezinho que eu fiz. E vocês podem colocar o outro assim, ó. Como eu falei. Pode botar na sala. Pode botar no quarto. Você tendo um potinho mais bonitinho, como aquele que eu te mostrei. Aí você coloca, tá? Então, gente. Fica aí mais uma dita, tá? Pra dano de casa. Né? Pra ajudar a gente. É manter a higiene dentro de casa. Né? E não é uma coisa tão cara. Porque repelente é um pouquinho caro, né? Repelente. Mandar detetizar. Tudo isso. É importante. Quem tem dinheiro. Muito bem. Parabéns. Mas a gente que, né? Vive lutando. Então, a gente tem que... Tá? É, gente. Meu borrifador tá de brincadeira hoje mesmo. Vou botar ele pra espirrar logo. Porque aí ele... Mas o importante é que vocês viram que tá certo, tá? E não esqueçam de usar luvas. Isso é nocivo à saúde, tá? Sempre usem luvas quando forem usar. Não deixem as crianças perto. Os animais. Por isso que eu falei. Lacre. Tá? Porque vai ser muito difícil. Você tem que lacrar até mais do que eu lacrei aqui. Tá? E deixa assim. Que você vai afastar pelo menos por seis meses da sua casa. Esses bichinhos. Tá? E se insistir. Você vai vir com esse repelente aqui, ó. E vai aplicar. Pode aplicar no ralo. Aonde for. Necessário. Tá? Então, tá aí mais uma dica. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande. Tá? Tchau. 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 Tchau.